Oração da manhã e para todo dia 7 de maio de 2023, domingo, oração de Nosso Senhor do Bom Fim para a harmonia no Seu Lar, proteção e graças durante a semana, amém. Olá, amado grupo! Hoje é domingo, dia em que muitos descansam da semana de trabalho, que seu domingo receba muitas graças, harmonia e felicidade do Senhor. Oramos para que você tenha um ótimo dia de repouso junto à sua família, recuperando suas energias para a semana que amanhã se inicia, para aqueles que trabalham no dia de hoje e que sairão de seus lares. Oramos para que seus passos sejam acompanhados e guardados por Deus, que a proteção do Senhor esteja contigo em todos os lugares em que você for. Nossa frase do dia é, a misericórdia é a verdadeira força que pode salvar o ser humano e o mundo, do Papa Francisco. Precisamos orar todos os dias pedindo a Deus que nos ensine a ser misericordiosos com todos que nos cercam, amém. Música 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 Deixem agora seus pedidos nos comentários e entregue a nosso Senhor do bom fim todas as suas causas, amém. Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Música Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos neste dia, sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoe a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia. Nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Oração de nosso Senhor do Bom Fim Meu Senhor do Bom Fim que sobre as águas andastes, hoje estás entre o cálice e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme o coração do nosso Senhor Jesus Cristo no altar, treme o coração dos meus inimigos. Quando para mim olharem eu os benzo em cruz e eles não benzem a mim. Entre o sol e a lua e as estrelas e as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na travessia avisto os meus inimigos, meu Deus, o que eu faço com eles? Com o manto da Virgem Maria Santíssima sou coberto, com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo sou valido. Se quiserem me atirar, água pelo cano da arma há de correr, assim como correu o leite do peito de Maria Santíssima para a boca do seu adorado Filho. E outras armas que para me levantarem ficarão suspensas no ar e não me atingirão. Assim como ficou Maria Santíssima no pé da cruz esperando o seu bendito Filho. Corda que em mim botar nos pés há de cair, porta que me trancar há de se abrir, assim como se abriu o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo para ele subir aos céus. Salvo fui, salvo sou e salvo serei, com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Salvo fui, salvo sou e salvo serei, com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de domingo Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra do mês de maio Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos. Assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.